Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do acústico MTV da saudosa Kassia Heller. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Então, bora pro review galera! O acústico MTV da saudosa Kassia Heller é o terceiro trabalho ao vivo da cantora. O álbum foi lançado em 5 de maio de 2001 através da gravadora Universal Music. Produzido para série de trabalhos ao vivo acústicos e promovido pela MTV Brasil. O álbum foi gravado nos dias 7 e 8 de março de 2000 no galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Reunindo um público de cerca de 200 pessoas. Após uma boa recepção comercial do seu quinto álbum de estúdio, Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, de 1999, Kassia Heller foi convidada pela diretora Anna Butler para realizar uma apresentação no programa. A produção musical do álbum ficou a cargo de Luiz Brasil e Nando Reis, Que já haviam trabalhado com artista no registro supracitado, Com a direção de vídeo realizada por Rodrigo Carelli. O álbum conta com sucessos do álbum anterior de Kassia Heller, Além de algumas faixas inéditas, E regravações de artistas compatriotas e de outras nacionalidades, Como Chico Buarque, Gilberto Gil, Beatles e Edith Piaf. Participaram como convidados especiais, Nando Reis, o Rapper X e a banda Nação Zumbi. O acústico MTV não foi bem recebido pelo alguns críticos, Que prezaram aspectos com os vocais de Heller e as participações apresentadas. E outros sentiram que o formato acústico inibia a presença de palco irreverente de Heller. E mesmo com as críticas, o álbum recebeu uma série de indicações e prêmios, Incluindo um Grammy Latino de Melhor, Álbum de Rock em Língua Portuguesa, E matérias nas revistas Vice e Homestones Brasil. Comercialmente, o álbum obteve um desempenho exitoso, Principalmente após a divulgação oficial da morte da cantora, Liderando a tabela de vendas publicadas pela revista Isto é Gente, E consequentemente, sua versão em vídeo e áudio, Foram certificadas como diamante pela Promo Música Brasil. Devido a comercialização de 500 e de 1 milhão de unidades, Respectivamente, tornou-se o 13º disco mais vendido de 2002 em todo o território brasileiro. Apesar de nenhum single inédito ter sido lançado, Três canções presentes no álbum, Como Malandragem, Por Enquanto e O Segundo Sol, Foram enviadas às rádios, Com a primeira qualificando-se entre as 5 mais executadas em 2001. E para a divulgação do álbum, Lider fez algumas apresentações e entrevistas, Nos programas do Jô, Sem Censura e Luau MTV, Além de uma performance na 7ª edição da MTV Video Music Award no Brasil. Lider fez uma turnê com 95 shows do acústico MTV, Mas foi interrompida bruscamente devido ao seu falecimento em 29 de dezembro de 2001. Um fato curioso sobre a gravação do acústico MTV Cassia Lider, Foi a persistência da diretora Anna Butler. A diretora Anna Butler, após ouvir o álbum anterior de Ehler, Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, Se encantou e teve a ideia de sugerir Ehler para um acústico MTV, E levou a ideia para os demais executivos da emissora. Mas a ideia não foi aceita pelos executivos, Dizendo que Ehler não tinha o perfil para o projeto acústico, E devido a insistência de Anna, Alguns executivos ainda gostam se seu interesse fosse só profissional mesmo, E a perguntando se Ehler era sua namorada. E Anna respondeu que sim, Mesmo mal conhecendo a cantora. Após um longo período defendendo a ideia, Anna conseguiu convencê-los a concretizar o acústico MTV Cassia Lider. E ao proporem a cantora a gravar o acústico, Receberam uma resposta positiva, Uma vez que Ehler já tinha interesse em fazê-lo, Desde que ouviu a edição com Gilberto Gil, Considerando ainda interessante poder revisitar seu catálogo. E em 13 de janeiro de 2001, A MTV Brasil anunciou à imprensa, Que a participação de Cassia Ehler no acústico seria gravada em 7 e 8 de março daquele ano. O acústico MTV Cassia Ehler saiu em 3 formatos, CD, DVD e VHS, Possuindo 17 faixas. É isso aí galera, Esse foi o review do acústico MTV Cassia Ehler, Contando um pouco da sua história. Se você ainda não é inscrito no canal, Se inscreva, Deixe seu like e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.